A Associação de Básquetebol de São Vicente agendou para o mês de janeiro o arranque do Campeonato Regional da Modalidade, que acontece a partir do dia 29 de janeiro, anteceder a prova que acontece de 8 a 2 de janeiro a Taça de São Vicente, com participação de 5 equipas femininas e 5 masculinas. Com a final do torneio de abertura de basquetebol em São Vicente, que foi conquistado pela Real Sociedade em masculino e pela Escola de Básquete Sarda em feminino, a Associação de Básquete na Ilha considerou positivo o desempenho das equipas, 5 masculinas e 3 femininas, numa prova que marca o regresso da modalidade na ilha e que, como sempre, teve casa cheia no polivalente Oeiras. No torneio de abertura participaram 5 equipas masculinas e 3 equipas femininas. Mas não tive bem ter mais equipas femininas, tive bem ter 5 equipas para campeonato. O torneio de abertura durou mais ou menos um mês e tal. É um balanço positivo, depois da pandemia que não tive, para a inclinação sempre já voltar a máxima força e tem que ter uma aderência para o público, pois a tinta corredente. O desempenho de ser espetacular é espetacular. A equipa de esforço ao máximo, cada vez básica a tinta melhorar mais e mais e mais. A época continua com a Taça de São Vicente a ser disputada entre os dias 8 a 22 de janeiro. Com participação de 5 equipas femininas, garantiu Sofia Silva e 5 masculinas. Já o campeonato acontece a partir do dia 29 de janeiro e todas as provas vão ser disputadas no polivalente de Oeiras, em Monte Sossego.